E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Sou rindo, mano, pra quem fala da minha pele e cabelo, eu rino e grito, sou lindo, cê não entendeu? Por isso que agora eu te falo, que a minha mente faz supino, e se cê não olhou direito, parça, o erro da sociedade são pinos, olha pra mão de Jesus, são pinos, por isso cê é boliche, sou pinos, cê não sabe que a morte e a vida não são irmão, mas garanto que são primos, igual de dúvidas, é minha conta, cê não entende, guri, te desconta, por isso agora eu te ensinei como se faz um bom ataque de ponta a ponta. Entende, pois eu sou inteligente, mas eu vou te provando, guri, que eu sou aquele do bom repente, então pega a visão, pois você morreu e foi de repente, o primo que é primo da vida, mas essa vida é só um entre parentes, tome cuidado com isso aí, pois eu sou o guri na culpa, cê falou que era João, esquece o Luca, bem-vindo ao chão de Frank e Luca, pega a visão, seu fudido, sabe que pra mim você não é envolvido, mas tô chorando, enterra sorrindo, provou que é um falso amigo. Você que é um falso emissipo, pois gagueja, se engole com as próprias palavras, cê veio com o coração frio, eu trouxe o coral, sou quente como lava, se cê não entendeu meu parceiro, não, 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 eu sou Frank Sinata, e o barulho desse teu crânio trincando hoje a noite vai fazer serenata. Vai fazer uma serenata, serenata pra mim é o matando, você pegando a gelada e brindando com a minha gata, eu sou Frank Sinata, tudo bem, mas cê sabe, segura essa barra, cê nunca foi tão bom em música, se cê não toca como minha guitarra. Mas era Les Paul, e eu tava pronto pro jogo, eles me chamam de Flow e Slash, depois que eu quebro eu coloco fogo, cê compreende o que que eu faço, por isso não são rimas de caderno, você é mais chato que Glacial Quente e Skol, cê desce redondo pro inferno. Mas sabe que eu tô na pista, o fogo é pra minha guitarra, guardo minhas balas pra esses racistas, você sabe que você é um infeliz, tocou a minha guitarra com a língua da alma, porque eu sou banda Kiss. Mas a sua bala não vai nos racistas, cê não entende, se cala. O exército hoje é racista, então os racistas só prova de bala. Eu falo que cê é diferente, por isso você é um safado, e eu faço com a cara do dople o que os patriota fez com o Planalto. Cê vê como ele é foda, cê vê como ele é incrível, ele tá usando uma causa errada pra poder promover um grito, então pega a visão como faz, pois cê sabe que essa é a parada, eu não uso o bonsominion nem pra ganhar a porra de uma batalha. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal, RimaSolo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. RimaSolo HD. Nada contra tudo que cê fez, tudo que cê criou e todas as leitas que você escreveu. Nada contra isso, isso ocorre o que você faz, só que agora só ocorre o que cê faz quando quer falar do meu. Aê, nem o momento eu falei sua vida, nem o momento eu fui falar da caminhada, até porque você também já fez bastante, mas não fez o bastante, então pra mim não é nada. Então tá sabendo? Pode parar que eu te falo o que ocorreu. Cê quer tanto pensar em tudo aí, só que aí no meio disso tudo, o que aconteceu? Vou te explicar o que aconteceu, vou falar para a rapaziada, eu falei que eu tinha feito igual você, em nenhum momento eu falei que seu corre não era nada, mas tudo bem, a gente já tá ciente que a ocasião faz o ladrão, se eu não falei, eu não interpretei, acontece que há tempo você guarda no coração. Desculpada, mano você sabe como é, vou te bater com a sua carne, eu vou fazer fumaça e depois eu vou jogar pela chaminé, porque malandro é malandro, e mané é mané, já dizia Bezerra da Silva, o refeio é aquele que sempre promete, mas nunca consegue cumprir as expectativas. A gente dos caras é jogar na cara, fala isso no meio com as palavras, todo mundo esperava você no nacional, o Big Mac procurou e dentro dele cê não tava. Com o máximo respeito, nunca quis te desmerecer, afinal você chegou lá e até eu não cheguei, só que é isso, eu tô falando e jogar na cara pra você entender. você vai gozar com o pau dos outros, meu amigo, calma aí que eu posso te refutar, mas se você olhar o ranking dando o passado, o cara que nem é de São Paulo, ficou em primeiro lugar. 3, 2, 1, 3, 2, 1, Realmente o beat tá difícil de escutar, mas meu mano sabe, eu sou perseverante, já que você quer citar o nome do meu rival, pesquisa no YouTube, todas as surras que o refeio tomou do Cunt. Falou que ele foi o primeiro lugar, isso aí ficou entendido, pesquisa lá quem, um ano, os 4 semestres seguidos, pra você ficar entendido. Só que aí, tá mandando eu vou seguir, esse é um teste, muito bom você ganhar uma temporada, respeita que eu fui o líder do todo semestre. O líder do todo semestre, você já foi o meu mestre, sua mente não é um templo, o importante não é onde a gente começou, o importante é onde a gente se cruzou na linha do tempo. Você pegou a visão, amigo, você sabe que eu tô te amassando, e nessa linha do tempo que a gente se cruzou, eu tô decolando, você tá rebaixando. Porque aí tá rebaixando, e você sabe o que eu falei do asfalto, a vida é uma roda gigante, e eu não sou ignorante, tudo vai e volta, tá em cima, daqui a pouco você tá embaixo. Tudo passa, sem hipocrisia, quando tá lá em cima, você tira a foto, porque no que vem, você vai trampar na portaria. O que é problema é eu ser o porteiro? Pelo contrário, eu sou do asfalto, a nossa diferença é que eu sempre tive embaixo, então agora o foguete não dá ré, só paro no alto. Eu sou um cara gente boa, igual o Bené, na favela nós tá na situação, se eu for porteiro, eu vou ser verdadeiro, e vou poder até apertar a mão do patrão. Uuuuuh, eu fui terceiro! Pé, 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 dois pé, dois pé no peito, eu e o AJ colou, pra exigir o nosso respeito, nós pasmentou, opa, hoje você está, tá rimando, nós pasmentou, meu manitão, agora vai se encurando, eu vou mandando, rima, sabe, que é muito profunda, em JP, o pé da Levi's, que ainda tá sua bunda, ei, então, eu sou uma calma, parça surra, você matiu uma forma burra, eu grito pra alma, você sussurra, eu não sussurro, pra mim você é burro, e não faz ir maluca, você manda isso, é o mesmo que eu te perguntar, se o saco do roxo ainda tá na sua boca. Uuuuh, só que isso, porém que eu não vou ser bem, eu sou MC, zona da caixa, mas tem rima clichê, eu sei rima clichê, e por isso que eu faço perfeito, hoje o cara rima assim, e acha que foi ver desse jeito, mano, você acha isso foda, sabe, que pra mim você é moleque, você começou um round assim, então devolve esse fofo Derek, Uuuuh, então devolve toda a sua carreira, você tá cobrando o direito do mano, logo que pra nós, você tá de brincadeira, você tá ligado, ai, o JP falou que ia responder, ele vem pesado, só que seu dedo na batalha, já faz que eu sei, eu não entendi o que esse cara, tento falar, calma né com o que você dá pra lá, sabe que o Brenos agora vai te parar, JTB ontem a carreira, contra esse demente, a carreira que nós tem, é a caminhada na rua, a sua carreira é bem diferente, Uuuuh, e não vê qualquer que eu falo pra tu, e tu pega a sua rima, seu flow, seu conteúdo, e devolve pro Dutu, você tá ligado, essa querinha, ele é do mar de monstro, mas você é uma sardinha, eu não falo tudo pro Dudu, e por isso que mano, eu tô na quebrada, se ele quiser eu devolvo o flow, se ele quiser eu devolvo a levada, mas eu te pergunto na improvisada, que a minha rima é mais quebrada, devolvi pra ele lá na BD há seis anos, na final, e onde você tava? Caralho, que legal, esse cara tá se orgulhando, de ter chegado na final, porra, parabéns, isso foi sensacional, parece o Palmeiras, comemorando o Perfeito Mundial, Mas a diferença é que o Jota tava lá no palco, a diferença de nós, parece espelar saco, rimando contra nós, você se esconde, tava no final, você perdeu na primeira, e você tá falando bosta, você tava onde? Dá minhas palmas, se ela sai com vida, acompanha a batida, acho que seu corpo vai ficar estirado, no meio dessas avenidas, aqui em Barueri, acho que você já tá sem sorte, eu não fui lá pro Johnny convida, mas hoje o canto te convida, pra conhecer a morte, em cima dessa praça, embaixo dessa lona, a lona que você beija é outra, eu faço pistola e mesmo sem diploma, é por isso meu mano, que hoje tu pede carona, mas aí meu amigo, você monta o império, chega aí já desmorona, só você tá ligado, que cê é um papa roubo, se você desmorona meu império, vou lá e construo ele de novo, porque você tá ligado, mano como é que agora eu sou cria, nada é fácil pra nós, você não tá ligado, vai dar correria, falou do canto e do Johnny convida, qual foi? Tá impressionado? Tá peidando? Tá mandado? Qual foi? Você quer ser convidado? Eu convido tu e o canto, pra ser amassado, colocar vocês no bolso, depois amassa o jurado. Fora se você... Fora se o Johnny, Foda se o Johnny em cima da batida, vai ser muita sorte, se o Johnny sai com vida, fica vai vendo, até porque não mano, você tem copiline, a única coisa que eu te convido, é tocar punchline. Toca punchline, mas pega a visão, que você não tem foro, sempre convidou, pra falta punchline, eu mandei, só que na tua hora faltou, se tu te matou, nesse momento cê sabe, que agora já tô pronto pra briga, pode falar até do Johnny convida, construa minha casa, o Johnny convica. É o Johnny convida, cê não rima na moral, é que cê foi lá pro Rio de Janeiro, eu tinha máximo colho lá no Vitical, e você falou que tem viga, agora essa é a tela, que cê nunca pisou na favela, é a viga que atravessou sua costela. Ai caramba, o que é que esse cara falou, você tá torcendo pra viga, atravessar a costela de morador, esse cara tá mandado, meu mano eu sou verdadeiro, já que é viga, é Johnny conviga, então receba, é luba de pedreiro. Sou! Três, dois, um, rima! Ei, não Johnny convida, eu sigo o invicto, é Johnny convito, é Kant convicto, vai vendo qualquer diferença, por isso o mano com o Kant já torra, porque agora meu mano, cê vai ver no fim pra queimar, cê com o cara. Eu tô ferido, sabe que nesse momento, você perdeu no labirinto, tiramos o mito, é Johnny convicto, e nesse momento é Vitor Invicto, agora recebendo a visão, que minha rima ela é marítima, é Vitor Invicto, invicto convicto, cê perdeu seu tempo, cê viu no invicto, e aquelas palmas para isso. Obrigado de coração mesmo a todos, pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5 ou top 15 MCs, que você mais gosta aqui do canal, Rimeo Solo HD rapaziada, e deixe nos comentários, o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta, e quais batalhas desconhecidas, que você acha que merece reconhecimento, aqui no canal, Rimeo Solo HD rapaziada, obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rima Solo HD aqui.